Leniel Borel de Almeida, pai do menino Reni Borel Medeiros, cuja morte trágica abalou o país há três anos, celebrou o nascimento de sua filha, Valentina. A menina veio ao mundo na tarde desta segunda-feira filha de Leniel e a médica Larice Ribeiro, com quem é casado há mais de um ano. O parto ocorreu em uma maternidade localizada na Barra da Tijuca, na região oeste do Rio de Janeiro, onde mãe e filha se recuperam. Bem. A menina veio ao mundo na Barra da Tijuca, na região oeste do Rio de Janeiro, onde mãe e filha se recuperam. A menina veio ao mundo na Barra da Tijuca, na região oeste do Rio de Janeiro, onde mãe e filha se recuperam. A menina veio ao mundo na Barra da Tijuca, na região oeste do Rio de Janeiro, onde mãe e filha se recuperam. A gente teve uma quantidade toda da conquista, na região oeste do Rio de Janeiro separado, onde mãe e filha se recuperam. Amém. 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 Amém.